Aula de Sanfona Bora começar o vídeo que está muito bacana Bola batalhão Bola batalhão Amém. 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 É isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixe seu like, que é muito importante. Ative as notificações. Se você quiser tocar sanfona, primeiro link, corre lá, que eu tenho muita coisa boa lá no curso, beleza? Um forte abraço, valeu e até o próximo vídeo.